Vidas opostas, penúltimo capítulo. O morro está em guerra e Miguel fica frente a frente com Jackson. Eu não tenho nada contra você, você tá ouvindo? Mas eu tenho contra você! Eu sou o rei do torto. Eu decido quem vive e quem morre nesse chão. Hoje, vidas opostas. Eu decido quem vive e quem morre nesse chão.